De volta com o nosso Você Bonita e quem tá comigo é ela, nossa cosmetóloga e farmacêutica, Annelise Taleb. Bem-vinda! Muito obrigada! Sempre quando ela vem é bafo, vocês sabem. Sabe tudo aí dessa indústria da manipulação, de como a gente pode melhorar um monte de coisa e entender esses princípios ativos, o que eu acho mais legal, né? Muito! E assim, são tantos, né? São muitos princípios ativos. E lembra que a gente tava falando, outra vez a gente veio aqui e a gente falou sobre a tendência cabute de muito produto, máscara, sabonete, creme hidratante. Então, esse tipo de produto, esse tipo de comportamento cabute é muito pra minha idade, que tô chegando nos 50. Maravilhosa, pelo amor, hein, gente? Pega a receita! Essa gente adora fazer isso, porque é aquele momento seu. Tá. Agora, uma grande empresa de cosmetologia, tava vendo que assim, por mais que eles caprichassem, tinha muitas pessoas que não gostavam dos produtos, ou assim, comprando e reclamando muito, né? Na internet, eles fizeram um estudo e mais ou menos 61% das pessoas já não queria mais produto, é um creme muito genérico. Comprar sem saber se aquilo funcionava mesmo, se aquilo tava bom pra pele dela, se secava demais a pele, se muita oleosidade de acne. Entendi. Então, fazer uma coleção de produto que não era pra você, mas que você amava o potinho e você comprava. Entendi. Essas pessoas são de duas gerações. A Millennium, né, que mais ou menos 1980, a 94, e a geração Z, que é de 95 a 2010. Tá. Além do mais, essa gente era extremamente tecnológica. E eles não se importam muito que se a vizinha falar, olha, tem um bapho pra te contar. Eles vão na internet, gostam e pronto. E compram. E o que que eles fizeram? Tanto, assim, grandes marcas francesas e até algumas marcas brasileiras já tem, e nas farmácias de manipulação, no balcão, a gente já tem esse algoritmo. Nossa. É o seu algoritmo da beleza. Não é legal? Agora tá em todas as revistas, todo mundo falando. Você monta pra você. Pra você, você preenche um questionário, daí nesse questionário vai falar assim, você fuma? Se você falar que não fuma, ele já coloca algum hidratante normal. Agora, se você fuma, ele já coloca o Pomeige, que é um desses produtos aqui. Entendi. Esse aqui, que é específico pra quem fuma e pra quem tem código de barras. Quem fuma começa a ter muito código de barras, né, que a gente chama aquelas ruguinhas aqui. Na boca. E você vai, de acordo com o que você vai dizendo, este questionário vai te direcionando. Ah, você, a sua pele é seca? É, não, minha pele é oleosa, então não vai o creme oleoso, vai o creme seco. Entendi. E assim, você vai compondo o questionário. Que chique. Então, assim, é uma manipulação, de certa forma, baseada em quantidades que o profissional é que vai saber de acordo com o que você preencheu, mas que hoje é feita também por grandes marcas. Grandes marcas. Aqui no Brasil, a gente fala, mas isso não é novidade, Annelise. Só que lembra que nos Estados Unidos, na França, né, até em Israel, isso não é normal pra eles. Né, essa... Algo tão específico. Verdade, verdade. Então, lá é um boom. Todo mundo quer o seu produto, feito pra você, do seu jeito. Chique. E é muito bonitinho, porque ele já vem com o creme, né, o creme base, e eles estão vindo com serums super concentrados. Ah. Então, aqui é a pele pra uma pessoa que tem poros dilatados, mini porio, ácido ferúlico, porque é uma pessoa que gosta de sol, porque esse aqui é um fotoprotetor. Tá. E é como a gente falou, essa pessoa, além de ir pro sol, ela fuma. Então, esses produtos são extremamente concentrados. Então, já, já, você só me conta como a gente usa. Uhum. Mas, o que a gente pensou? Vamos apresentar, então, pro público quais são esses princípios, esses ácidos, que podem estar na formulação que você vai querer pra você. Vamos colocar o primeiro na tela? Olha lá. São os famosos customizados, né? Por isso que a nossa pauta chama principais ácidos e cremes customizados. Ácido glicólico, alfa-hidroxiácido, originado da cana-de-açúcar, promove a renovação celular. É pra todo mundo, o glicólico? Em baixas concentrações, ele é. Porque, por mais que ele seja um ácido, se você colocar ele até 2%, 3%, ele é um hidratante muito bom. Tá. Então, pra pessoas com pele seca, ele como hidratante é ótimo. Agora, lembra que tem um peeling de ácido glicólico, né? E por que se ele é um hidratante? É porque com altas concentrações, ele realmente vai virar um ácido e vai descamar a pele. Tá. Mas não é pra todo mundo. Pra sua pele, que é branquinha, ele é ótimo. Pra minha pele, não é. Ah, olha só. A minha pele pode, como ele penetra demais, a molécula dele é bem pequenininha, como ele penetra demais, ele pode atingir o melanócito, né? Pra você não vai fazer tanta diferença. Pra mim, que sou mais morena, o meu melanócito pode trabalhar demais e manchar. Entendi. E dá manchinha na pele. Isso. Então, por isso, naquele algoritmo vai dizer qual é o seu tipo de pele, né? Tem que preencher direitinho. Morena, clarinha, negra, asiática. Tem que preencher direitinho. Tá aí. O próximo, olha lá. Temos também o ácido retinóico. Poderoso no tratamento de fotoenvelhecimento, rugas, manchas e aspereza. Vamos lá. Estávamos falando do ácido retinóico. Famoso esse retinóico. Como é que a gente usa, então? E vamos colocar na tela mais uma vez pra que ele serve, né? O que ele vai fazer com a nossa pele. Ele vai cuidar, então, do envelhecimento, das manchinhas, das ruguinhas e daquela aspereza. O ácido retinóico é o melhor anti-aging do mundo. Opa! Até hoje, por mais que a gente tenha desenvolvido produtos, não existe nenhuma comparação com o ácido retinóico. Tá, o nosso corpo produz ou não? É, com vitamina A, a vitamina A, na pele, ela produz um pouco de ácido retinóico. Tá. Até de dentro pra fora e de fora pra dentro. Tá. Tanto que o nosso ácido retinóico aqui, ele é um derivado, ele vem da vitamina A, é uma vitamina A um pouco mais ácida. Tá. O retinóico mesmo, apesar dele ser extremamente efetivo, a gente não pode indicar ele, assim, pra todo mundo. Você precisa ir num dermatologista e o dermatologista precisa te acompanhar. Por quê? Porque assim como ele é extremamente eficiente, ele penetra demais e ele vai até o DNA. Lembra que a gente fala? Ai, creme não penetra. Gente, creme penetra. Que coisa! E pode até prejudicar quem quer engravidar. Olha! Esses derivados de vitamina A e principalmente ácido retinóico, pode até chegar, vai, que você esteja antes dos três meses e resolva tomar um banho de ácido retinóico. Pode até correr o risco de um lábio leporino na criança. Nossa! Então, por isso que precisa de prescriptor, porque ele tem que te acompanhar. E não pode, hipótese alguma, é passar no gestante, né? Não pode. Nenhuma gotinha. Olha, gente, que importante as informações. É, e assim como quem tem rosácea pode piorar. Rosácea também? Pode piorar. Agora, se você não vai engravidar, você peça para o seu médico, porque isso dá um up, até na pele um pouquinho mais flácida, assim, é que você já vê que já está começando aqui umas curvinhas. O ácido retinóico é algo para você usar o resto da vida, que você vai ficar linda. Que bom! E vai mandando perguntinha do público em casa, se você usa ou se você não usa, enfim, tire suas dúvidas. Vamos para o próximo ácido na tela. Tem muitos aqui para vocês conhecerem. Ácido hialurônico, famoso também, hein? Estimulante de colágeno. Sua molécula também mantém a pele hidratada. Porque todo mundo tem ácido hialurônico dentro da pele. É ele que hidrata e que segura a água para manter toda a pele hidratada, tanto de dentro como por fora. Ali é a reservinha. Entendi. Então ele é uma esponjinha. E o que a gente faz com os ácidos hialurônicos? Cadê? Ele deve estar por aqui, né? Ah, deixa eu achar para você. O que a gente faz? Tem vários ácidos hialurônicos. Os melhores, o que a gente fez? A gente fez tão micronizado, mas tão micronizado, que é para ele entrar dentro da pele, dentro da pele, em contato com a água, ele estufa, porque ele é uma esponjinha. Tá. Na hora que ele estufa, ele vai preencher todas as suas ruguinhas. Então ele dá aquele efeito cinderela e ele ainda hidrata lá dentro da pele onde tem ruguinha. Então isso é maravilhoso, porque essa hidratação lá dentro vai fazer com que preencha essa ruga de dentro para fora. Tá. E ao mesmo tempo disfarça. Que legal. Então o ácido hialurônico é o melhor efeito cinderela que a gente tem na farmácia de manipulação e na cosmetologia. Que bacana. E o ácido hialurônico, quando a gente está falando daqueles procedimentos invasivos mesmo de preenchimento, é o ácido hialurônico? É o mesmo, é o mesmo. Tem o ácido polilático também, mas o hialurônico, ele é extremamente seguro, ele faz muito bem para a pele. A pele vai consumindo aquilo com voracidade. Tá. E você tem um tratamento também de dentro para fora. Então por isso os médicos amam e eles injetam, já não injetam mais só aqui, eles injetam no rosto inteiro. É o que é do MD Colds? Também. Só que em concentração diferente. Isso, em concentração diferente e um produto também estéreo. Ai, muito bom. E ele pode então fazer parte do nosso creminho ali do dia. Lembra dessa pessoa que fuma, que vai para o sol? Ela vai estar com aquelas barrinhas aqui, né? Se você colocar isso junto, além dele tratar com esse Upomage, né? Que é específico, ele vai disfarçar com ácido hialurônico por cima. Entendi. Então já rapidinho parece que você já tratou, mas na verdade é um disfarcinho até que o de baixo suba. Que legal. Então completa o nosso kit aqui. Kit do dia. Muito bom, hein? Próximo na tela. Tudo, gente, em concentrações adequadas, claro. Por isso precisamos dos profissionais. Próximo ácido é o salicílico. Esse é indicado para as peles oleosas e acneicas, pois ele é adstringente antimicrobiano e antifúngico. Muito bom. Já abençoou tudo isso num produto só? Então por isso que ele é extremamente eficaz para quem tem acne. Tá. Então aquela pessoa que tem a pele bem sequinha e que vai precisar secar essas acnes, né? Dar uma leve descamadinha para tirar aqueles cravinhos. Tá. O ácido salicílico é perfeito. Essa pessoa está lá colocando no questionário dela, né? Que ela tem acne, que a pele é oleosa. Então o sistema já diz, hum, ácido salicílico. Legal. Mas lembrem que o ácido salicílico é sempre em pequenas concentrações. Tá aqui. Não é? Exatamente. Tem que ser pequenas concentrações, pequenas concentrações. Se você resolver passar no corpo inteiro, ele pode liberar alguns produtos, amônias, que são tóxicas. Então não é para todo. Mas assim, passar no rosto, passar um pouco aqui nas costas, ele é extremamente eficaz. Agora, esse sistema até colocaria, além desse aqui, mais um que daqui a pouco a gente vai ver. Tá, que também entra em aula. Nós estamos montando o nosso. Aqui, as meninas já deixaram. Eu vou mostrar assim, rapidamente, porque, enfim, está tudo tampado, mas é algo comercial. Só para vocês terem uma ideia do que você falou no início. Isso aqui ilustra o que a Annelise contou no início, que as empresas agora estão interessadas e que tenha essa questão personalizada, né? E customizada, inclusive, pronta, mas que vem na caixinha, então, os, enfim, aquilo que é para você. Muito interessante isso, gente, muito. Esse aqui eu fiz o capricho de entrar no site, fazer o meu questionário e daí já veio. Ah, que eu sou, veio com um produto chamado Menofit, porque eu já estou chegando na menopausa. Nossa, que coisa. Tem o ácido alurônico, tem o ácido ciálico para dar aquela clareadinha na pele um pouquinho mais velha. Esse aqui é o seu, então? Esse é o meu. E esse aqui é um sérum super concentrado que faz a vez desse creme. Aí, gente, então a indústria está realmente indo atrás de cada vez mais individualizar e personalizar. É, e isso é uma tendência muito forte para o seu filho, é para os milênios, geração Z. Eles amam tudo que vem da internet, eles vão profundamente e estudam e compram e usam. Pois é, eu acho que fica legal a gente contar isso para o público, porque às vezes as pessoas se perguntam, mas eu gostaria muito, nem sabia que isso já é uma possibilidade, então saiba que sim. Próximo na tela e daqui a pouquinho tem perguntinha do público na Arroba Você Bonita TV, olha lá. Tem o ácido ascórbico que ele neutraliza os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento cutâneo. A vitamina C. Ai, maravilhosa. Esse vitamina C, vamos lá. Está aí do seu não, está aqui do meu lado. É a famosa vitamina C. E essa, como antioxidante universal, ele faz tanto bem para o lado de lá, que é a mamãe, como o lado de cá, que é o filho milênio. Então, está aqui, ele pode ficar lá e aqui. Ele realmente é um antioxidante universal e um preventivo. Tá. Então, além disso, para quem tomar sol, ele até protege, ele segura outros antioxidantes. Então, ele é perfeito para qualquer um desses. Para melasma? Melasma também, para melasma. É porque o meu melasma melhorou muito, fiz laser, etc., mas não tanto quanto a mudança de ter começado a usar a vitamina C. Notei, de fato, uma melhora imensa. Porque, assim, um dos processos para a fabricação dessa melanina, né, que o corpo só está te protegendo ali, é fazer uma oxidação dessa melanina. Ela é clarinha e ela precisa oxidar para ela ficar marronzinha. O que faz a vitamina C? Ela não deixa oxidar. Então, a sua melanina nunca vai ficar tão escurinha a ponto de manchar. Entendi. Ai, que bom, gente. Então, vitamina C é para todo mundo. Esse ácido também. Tem mais um, Glauça, na tela, olha lá. Temos o tranexâmico. Esse eu nunca ouvi falar. Inibe a enzima que produz a melanina, por isso trata manchas de pele. Então, esse é também indicado para melasma? Esse é um dos mais completos. Ele quase que pega todos os mecanismos de clareamento da pele e de produção da mancha. Ele é tão bom, mas tão bom, que o médico passa ele vioral nas cápsulas, põe no creme e ainda injeta dentro da sua mancha. Que coisa! Faz assim, branqueia na mesma hora. Jura? Isso já é possível? Isso já é possível. E agora, na parte de cosmética, você também pode colocar ele no tópico e pedir para o seu médico o vioral e essa injeçãozinha de tranexânico, que é um milagre. Que interessante! Agora, tem contraindicação também, imagino. Para tópico, não. Ela é uma das mais seguras. Tanto que ela pode, para pessoas com a pele negra, pessoas com pele morena, clara. Sem problemas. Todo mundo com pele asiática. Agora, na hora de injetar, Deus me livre, né? Precisa. Tem que ser um dermatologista. E vioral também. Com o vioral, ou peçam uma consulta com o seu farmacêutico clínico, ou vá no seu dermatologista. Para saber também, claro, a concentração. Muito boas dicas. Olha lá. Tem mais. A gente sempre aprende com ela. Falei para vocês, ia ser uma aula. Na tela, olha lá. Temos também o ácido ferúlico. Ele atua como fotoprotetor, diminuindo a absorção dos raios UVA e UVB, além de diminuir o eritema causado na pele devido à exposição à radiação. Esse aqui é realmente um fotoprotetor. Sabe como eles descobriram esse ácido ferúlico? Conta, adoro suas histórias. Por que será que as plantas ficam no sol o tempo inteiro, nem se broseiam e nem queimam a folha? Ah, meu Deus. Por causa do ácido ferúlico. Isso é um filtro solar deles. E o que a gente fez? Trouxe para a gente. Que legal. Então, ele realmente é um filtro solar das plantas e que veio para a gente tópico. E o melhor ainda, esse ácido ferúlico, junto com a vitamina C, ele preserva a vitamina C. Porque a vitamina C, rapidinho, você se perde. Agora, coloca uma gotinha do ácido ferúlico junto com a vitamina C, que ela fica por meses para você. Gente, que máximo! Agora, verão, colocar o ácido ferúlico dentro do filtro solar, não tem nada melhor. Que legal. E também não tem contraindicação, só tem que estar na concentração adequada e segura. Isso. E daí, assim, essa senhora que gosta de sol, ou se a gente fala que mora na Antártica, tudo bem, não precisa. Precisa, né? Precisa, vai. Agora, aqui no Brasil, com certeza, ácido ferúlico para todo mundo. Para todo mundo. Tá aí. Temos perguntinha, Gláucia? Acabei tampo, estourei tudo, que podia, que não podia? Gente, mas eu amei! Porque, claro, você não vai conseguir guardar todas essas informações de uma vez. O vídeo vai ficar também no YouTube para todo mundo rever, né? Mais importante a mensagem, que com segurança, com responsabilidade, indo até o local correto, respondendo esse questionário, você vai ter o seu produto de todo dia feito para você. E procure tanto, vai na internet, nessas cosméticos mais importantes do mundo todo, ou vai na sua farmácia de manipulação, que no balcão já tem esse questionário. Essa possibilidade. Que legal, você é maravilhosa, trazendo sempre novidades para você, bonita. Sempre com a gente, estou falando da cosmetóloga e farmacêutica, Annelise Taleb. Quem quiser saber mais, eu vou deixar o contato para vocês seguirem também, acompanhar as novidades. Arroba Tav Pharma, tudo junto. Arroba Tav Pharma, com PH, tá? Arroba Tav Pharma. Obrigada. Eu que agradeço muito. Você arrasou, muito legal. Parabéns sempre, viu? Obrigada. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Arroba Tav Pharma.